Fala galera, sou eu mesmo, Lohan Cardoso, tô fazendo aqui mais um vídeo tutorial de Tibia, né? É, como a gente costuma, às vezes, quando eu faço os vídeozinhos pra vocês. E esse aqui é pra vocês que jogam global e também jogam 8.60. Aí, quando você entra no 8.60, a hotkey do global perde toda. Ou quando você entra no global, a hotkey do 8.60 perde, assim, vice-versa, né? Aí eu fiz um... tô fazendo esse tutorial aqui pra vocês aprenderem uma forma de ficar a hotkey do global e a hotkey do 8.60. Então, vamos lá, galera. Como é que é? Vocês, é... apertem iniciar no seu computador, botem em executar, aí, ó, escrevam, ó, %appdata, 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 aí vai abrir essa página que tá aqui, ó. Aí tu procura Tibia, ó, aqui, ó, Tibia. Achei. E, então, vamos lá. É... agora vamos no meu computador. Descolocar o C. Aí, pra gente como? Não ficar cheio de pasta? Vamos criar aqui mesmo. Descolocar o C, ó, uma pastazinha. Ó, pasta. É... vamos botar Tibia 8.60. Pera, já existe. É, já existe que eu tinha feito uma aqui, ó. É... Tibia... Ote. Vamos botar assim, um exemplozinho pra vocês. Tibia 8.60. Deixa eu apagar essa aqui, pra vocês verem que... Pra vocês verem que vai funcionar certo. Tibia 8. Vamos lá. A gente copia o automap, pra o mapa ficar aberto. E o Tibia C... 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 F... G. Pera, copiar. Que eu acabei botando o meu pra lá. Mas, tudo bem. É, vamos lá agora. Testar. Não, testar não. Explicar agora uma coisa. No... 8.60. Cês vêm propriedades. Ah, é aqui no propriedades do 8.60. Cês escreve, ó. Espaço. Pate. É... Esses dois negocinhos ali. E vão botar o nome da pasta. Tibia 8. C... Aí, Tibia 8. Só isso. Aí, aplicar. Agora, vamos lá. É... Vamos no global primeiro. No global não faz nada. É só no 8.60 mesmo. Abrindo. Que isso. Lagada. Aí, abriu. Tá legal por causa do vídeo. É, vamos ver. A minha hotkey tá perdido por causa que eu sem querer... Perdi aqui. Abrindo sem querer o 8.60. Mas, eu vou recuperar, ó. Exura, grã. Assim, vamos lá. Ó, vamos botar de novo. Tá lá, feita. Deixa eu jogar... Agora, o 8.60. O vídeo deixa lento o negócio. Mas, tranquilão. O importante é o vídeo... Saiu de uma forma que vocês fiquem sabendo a coisa. Fiquem sabendo. Agora, vamos lá. Opa. Outro teste. Outro teste. Parece que... Parece que deu o pai do uso. Mas, vamos testar. Vamos ver. 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 Continuo, viu? É... Tudo certo agora. Naquele negócio que deu ali de perder a hotkey, parece que eu não tinha aberto ainda, depois que eu mudei. Mas, tá tudo certo. É, aqui, ó. Vou abrir de novo pra vocês verem que não tá lá. E, só fazer isso, cara. Aí, você pode também fazer, tipo assim, se você joga o 8.60 e quer fazer um ícone pra cada... Uma hotkey pra cada achar. Aí, vocês fazem um atalho, papapá, pra cada achar. Aí, faz a mesma coisa que eu botei, mas só mudando o nome da pasta. Aí, aqui no disco C, vocês criam outras pastas, ó. Vamos, por exemplo, criar pasta ec, criar pasta ed, aí vai botando. Vai, bota aqueles arquivos que eu falei. O automap, o tbcfg, que vai tudo certinho, ó. Vou mostrar pra vocês de novo, que não tem nada, ó. Então, galera. É isso daí. É, breve, breve. Posso fazer mais vídeo pra vocês, né. E, tamo junto. É, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, só fala comigo no Facebook. Ou aí, no comentário que eu responderei com urgência. Valeu!